Acordei, olha o que tem aqui em casa. Dessa vez não é pipa inteira não, rapaziada. Todo rasgado. Céuzinho lindo. Acordei, tropa. Tinha esse pipa aqui, ó. Todo zoado. Sabe o que eu pensei? Eu falei, mano, em casa cai direto pipa da hora. Hoje caiu esse aqui todo zoado. Vou transformar ele, rapaziada. Vou restaurar ele, fazer um novo. O que vocês acharam? A armação tá pronta já, ó. Só arrancar essas folhinhas, velho. Fazer um novo. E aí, tropa, é o seguinte. Tô aqui em casa. Aproveitei que eu tinha umas folhas aqui guardadas. Tinha um saco de folha guardada, tá ligado? Aí eu falei, mano, vou pegar uma colhinha antes do orinho e vou transformar ele mesmo e vamos de mar. Certo, rapaziada? Depois eu ainda vou subir ele. Você acha que vai dar bom, rapaziada? Você acha que eu vou conseguir fazer um pipa novo da hora? Sei não, hein? Vou tentar, tropa. Mas antes de eu fazer isso, vou vir aqui pedir pra vocês já, pra vocês deixarem aquele likezinho que fortalece. Certo, meus parceiros? Acabei de acordar. Subi aqui na laje pra ver a vista. Isso é maravilhoso. Eu falei, mano, tem um pipa aqui no telhado. Vou ter que fazer um novo, né, rapaziada? Então, já deixa bastante like. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Quem não me conhece, prazer, eu sou o Menino Arana. Que é o canal do Pipeiro Mais em Cada Net. Certo, meus parceiros? Então, já se inscreve aí. Estamos chegando em meio milhão. Batemos 400k esses dias. Já tá com 410k em pouquinhos dias. Então, a meta agora é meia milha já. Dois aninhos de trampo. Vamos de mar. Certo, meus parceiros? Vou arrumar esse pipa. Daqui a pouco eu vou subir ele. Comenta aí se vocês acham que vai ficar da hora no alto. Nossa, foi eu falar que tá subindo pipa ali de baixo. Não dá pra ver porque não dá zoom. Mas é isso, rapaziada. Vambora. Vou transformar esse pipa. Vamos de mar. Será que vai dar bom? Acho que sim, né? Vamos de mar. Rapaziada, vamos fazer ali fora essa bagunça. Cheguei aí. Essa folha é própria pra pipa? Oi? Essa folha é própria pra pipa. Essa folha é própria pra pipa. Quando eu comprei, o cara falou que essa daqui quer a gente fazer pipa. Acho que é essa. Rapaziada, é o seguinte, ó. Vou começar já limpando esse pipa aqui, mano. Tá meio sujo, né? Vou cortar a alinha aqui, ó. Nossa. Acho que era pipa de criança, né? Será? Não sei, porque a alinha que tá aqui tá toda zoada. Tava onde esse pipa? Tava ali em cima ali do telhado. Ó. Tá lá pra cima, mano. Essas crianças jogam a cara pra pipa, velho. Ouviu o mandado cheirar e molhar o quarto da chuva. Tem tempo frio também, né? É, então, não sei. Ai, tô tentando tirar aqui e não sai. Ó, olha o tanto de folha verta. Carrocaixa aqui tudo, rapaziada. Nossa, a trancar, sabe? Porque ele é de fibra? Vai ficar rapidão. Essas linhas aqui que eu tô falando, rapaz, ó. Nossa, soltou tudo. Essas varedas tá boas ainda? Acho que tá. Será que tá podre? Conta da chuva, né? É, então. Pode ser que elas estejam um pouquinho velhinhas e quase te molhou. Não é bom colocar linha nova, não? Ah, já era. Já botei essa, velho. Essa daqui tá boa também, tá forte. Acho que sobe. Comenta aí, rapaziada. Você acha que vai dar bom isso aqui? Se subir, pelo menos, ainda vou cortar os caras com isso, certo? Vai ficar tudo em choque. Olha o tanto de folha verta. Ó. Tem que esfolhar. Rapaziada, essas folhas aqui tem que arrancar tudo. Porque vai tudo com lixo. Não tem como colar, tá ligado? Se tivesse todas inteirinhas, aí daria pra passar só fita mesmo, sabe? Mas... Tava toda zoada. Tinha muito o que fazer. Tem até, ó. Fita de shampoo. Durex de shampoo. Fala pra cima, ó. Então deixa bastante like nesse vídeo que agora eu vou arrumar o bagulho, hein? Massa, mano. Muito papel. Vem aqui, parque. Mostra, Eduardo. Se liga. Olha as borgenas. Tudo cheio de papel. Nossa, rapaziada. Fala pra cima, mano. Isso aqui tá zoado. Esse pipa aqui tá zoadaço. Papo reto. Olha o tanto de folha que você tirou do que não tinha nada. Hã? Tanto de papel. Parecia que não tinha nada, né? Uhum. Olha o tanto que já deu de lixo. Faz uma sujeira danada esses pipa, mano. Comenta aí se vocês também já fazem pipa, mano. Já fez. É difícil eu fazer pipa, rapaziada. Por isso que eu não sei. Eu compro, mano. Não faço Nutella. A menina era nem Nutella fazendo pipa. Aqui, ó. Acho que já tá bom, já. Né? Tá bom. Vamos de marcha, rapaziada. A hora de colar. Já tava todo zoado mesmo. Tem que transformar ele. Melhor que tava vai ficar, certeza. Vou fazer ele... Verde e vermelho. Acho que vai ficar da hora. Vou passar uma colinha aqui, ó. Na vermelha. Passar um pouquinho aqui na vermelha. Nossa, a cola é boa, né? É isso que a gente ganhou. Acho que é assim que faz, mano. Comenta aí se eu tô fazendo certo ou não. Se a gente tiver também, mano. Marcha, vai ser bem assim mesmo. Nossa, que vai ficar muito louco, rapaziada. Só de pôr. Ó. Tá nave. O que eu falei que não é nave, não é nem pina, né, família? Agora só tem que colar o pipa na folha. Só que eu acho que é melhor já cortar a folha aqui, ó. Aí, que a era. Corta, 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 corta. Apaziada, eu tô cortando de qualquer jeito porque essas folhas eu não vou usar depois, tá ligado? Eu não vou fazer mais isso, então... Vou cortar de qualquer jeito em marcha. Ó. Medida certinha. A folha não tá muito esticada, mas tá suave. Vou passar a colinha na varita agora. Não, passando a colinha aqui, né, tropa? Colinha, 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 colinha. Marcha. Passa. Cola, cola, cola. Cola, 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 cola. Aqui eu não sei se passa, acho que passa só um pouquinho. Marcha. Agora é a hora. Pronto, já colei, hein? Nossa, vai ficar lindo esse pico. Acho que deu bom, né? Bom, é a hora que colocar no alto, né? É, então. Será que sobe? Quem sabe? Não sei, rapaziada. Acho que vai dar bom. Sei lá. Tomara que dê bom, rapaziada. Já é outro pipa. Já tem nada a mais ver com aquele que tava nele. Prende ali, ó. Aqui. Melhor, né, Fadinha? Bem mais antes. Tá preso, hein? Vamos pra esse lado agora. Ele é louco, rapaziada. Ele é outro pipa, tá pro reto. Vai. Deixa aqui em cima a pilha pra passar a tesoura ou ali? Acho que aí é tesoura, né? Tá pequeno. Acho que fica essa ali, né? Tirar pra dar certo. Vamos ver aqui. Segura aqui, ó. Aí, melhor, né? Outro pipa? Outro pipa. Novo. Nossa. Outro de verdade. Vamos agora pra parte de colagem, rapaziada. Fala aí pra vocês que ia ficar bom, parça. Você é o carro-chefe, não dá. Vou passar uma colinha aqui agora, ó. Ó. Passar o dedinho, né, família? E rodar aqui, ó. Marcha. Vamos pro outro lado. Cola, 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 cola. Passa o dedinho. E marcha. Rapaziada, sabe quanto que eu gastei pra fazer esse pipa aqui? Zero reais, tropa. Então, ó. Menino Arana ensinando pra você pegar um pipa rasgado na rua quando você tiver sem pipa. E fazer outro. Da hora, né, Gadinho? Quando tiver sem dinheiro. Não gastou nada. Nada. É, gastei tipo cola, mas esses bagulho tem em casa, então eu não preciso gastar dinheiro. Então, todo mundo tem em casa, tipo, um papel, sei lá. Uma cola de escola, né? Sim. Mas quando não tiver cola de escola, pega tipo do irmão. Passa a baba. Será que cola? Com baba? É. Não sei. Acho que não. Nunca testei. Que nojo. Não é muito indicado, não é mais. Rapaziada. Ó, quando você tiver sem dinheiro, mano, e você vê um pau rasgado na rua, dá pra você fazer sabe o quê? Reaproveitar ele, tropa. Olha que legal. Igual eu fiz, ó. Ah, ficou um pipa mil graus novo. Não tá zoado, tá chave. Então, tô conseguindo colar aqui, ó. Olha isso, rapaziada. Ficou zero bala. Pra quem desacreditou aí, achando que eu não ia conseguir, ó. Já tem que deixar muito like nesse vídeo, certo, meu parceiro? Que o bagulho ficou de responsa. Olha isso. Olha que legal, rapaziada. Fala pra você, viu, mano? Tô dando aula, rapaziada. Tô dando aula. Diz que eu nunca fiz pipa, hein, família? Ó. Nunca nem fiz pipa. E brinquei nesse. Olha que legal, rapaziada. Ficou lindo. Pra quem nunca fez pipa. O que você achou desse? Ficou bom. Ficou bom? Eu também gostei. Nem parece que tá feito agora, né? Nem parece, né? Qual que é a nota que você usar pra mim? Ensinando com zero reais fazer um pipão. Gostou? Gostei. Ó. Vou testar ele no próximo vídeo. O que você acha? O que você acha, rapaziada? Próximo vídeo testar o pipão? Fazer um vídeo tentando pôr no alto, né? Tentando, né? Tirando um relo com ele. Ó. Aí eu acho que ficou muito bom. Nem parece que a pipa não foi ficado. O estado que ele tava. Meu Deus. Hora de envergar a nave. Dá uma olhada. Vamos passar a linha aqui do lado. Ó. Não sei se já pode envergar, mano. Porque tá meio molhado ainda. Então, vamos envergar. Rapaziada, eu gosto de pipa, mano. Acabei de acordar. Acordei quase agora mesmo. Subi na live e vi um pipa. Falei, mano. Vou ter que fazer um pipa. Preciso fazer um pipa novo. Então é isso, rapaziada. A pipa pronta. Já enverguei. Olha como ficou. Eu gostei muito. Comenta aí a nota que você me dá. Nossa. Aqui ficou vale, hein? Fala. Preciso, vascou. E é isso, rapaziada. A marcha. Fica terminando assim. Se você que tiver sem dinheiro. Achar um pipa rasgado na rua. Vai na sua casa e faz um pipa novo. Firmeza? Se você que tiver sem pipa. Só mais não tem dinheiro pra te dar um pipa. Você mesmo faz, rapaziada. Igual o pai fez aqui, ó. Acordei quase agora. Vi o pipa na laje. Jogado aqui na telha, né? Falei o quê? Vou fazer um pipa novo. Marcha. Fui lá e fiz, rapaziada. É isso. Quem gostou aí, não esquece de deixar aquele gostei. Firmeza? É um botãozinho que tá aí embaixo assim, ó. Você não vai perder nenhum tempo da sua vida. Então clica lá. Se inscreve no canal. Demorou? Você que quer fazer um pipão aí pra você empinar? Igual eu fiz. Ficou lindo? Vou empinar daqui a pouco. Só achar um na rua e fazer. Firmeza? Gastar zero reais. Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Fiz um pipão. Próximo vídeo eu testando ele. Vamos ver se vai ficar bom. Demorou? E marcha, rapaziada. Tamo juntão. Menina Arana tá na casa. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é isso. Marcha na marchinha. Vamos subir a nave depois, hein? Vambora.